Estamos chegando às últimas perguntas aqui, que o tempo já está acabando e nós convidamos que vai ir aqui. O Igor, na sua opinião, quais são os principais fatores que deixam o Palmeiras longe dos grandes times do Brasil? Nossa, são várias, são várias. Primeiro, lá na base, você tem que, desde o princípio, tentar ganhar algum dinheiro com a sua base. Talvez você possa não formar um Neymar, um Robinho, mas seria importante você se formar jogadores que possam render ou que possam ajudar a pagar as despesas lá da categoria de base. Eu não sei como funciona lá, mas eu acho que já seria um começo, já seria um princípio para que você possa traçar algumas medas. E seria bom o torcedor do Palmeiras ter a confiança de ver alguém que foi formado na base vestir sua camisa principal. Eu acho que isso faria com que o Palmeiras começasse a ter essa coisa de deixar de lado, de não revelar jogadores. Seria importante o Palmeiras poder, pelo menos o início, começar. Não é fácil, não é da noite para um dia que se descobre os jogadores. É preciso formar, é preciso ter gente capacitada ali embaixo para isso, mas é algo que eu acho que seria interessante já começar a pensar. Começaria daí? Começaria daí. Lógico, tem muitas coisas para ser feitas, eu acho. Tem a parte em que o Palmeiras precisa ganhar mais torcedores, já que não ganha títulos, precisa pelo menos ter um marketing muito bom para que possa tirar proveito também disso. Eu tenho viajado, faço algumas viagens pelo interior e participo de eventos da torcida do Palmeiras e eu vejo que eles querem, já que não está ganhando o título, eles querem um pouco de atenção. Eles têm dificuldade para segurar o seu filho a ser palmeirense. Ele é palmeirense, gosta do Palmeiras e gostaria que os seus filhos fossem palmeirense. Mas para isso acontecer, preciso ter títulos para se segurar. Se o título não acontece, preciso ter pelo menos um marketing e ter definido determinadas situações para que esses meninos se agradem de torcer para o Palmeiras. Que a fase ruim vai passar, vai passar. Uma hora ou outra o Palmeiras vai voltar a ser grande de novo. Igual foi em 93, né? Igual foi em 93. Vai chegar uma hora e que isso tudo vai passar. Então é preciso saber segurar essas crianças. Muito bacana. Vamos então para a última participação. É alguém que o Luiz Franchon, não sei se é o mesmo Luiz. Esse daí é o Luiz Franchon de São Paulo, falou que está emocionado. Então ele falou, aproveitando a questão do entrevistador, bem que o Palmeiras poderia reunir todos os ídolos na inauguração da Arena. Em relação à pergunta que fiz o episódio, ele também está perguntando se o episódio que o Edmundo chutou a câmera a partir dos jogadores também. Eu não estava no Brasil, eu estava no Japão, eu tinha saído do Palmeiras nessa época, eu só acompanhei pela TV esse episódio aí. Então não posso falar muito a respeito. E vai, Edson, me responde uma antes de eu passar as informações aqui da pré-venda do livro. Você chegou a receber proposta do Corinthians? Por duas vezes. Por duas vezes. Uma, quando estava saindo do Palmeiras para ir para o Japão, eu assinei o contrato, acabou o campeonato, assinamos o contrato para ir para o Japão. Você até falou que foi uma semana antes da final, né? É. Conte o Corinthians. Conte o Corinthians, é. Conte o Japão. Isso aí, acertamos o contrato e saí de férias. Quando eu saí de férias, houve o telefonema, né? Se dizia diretor do Corinthians, mas eu já tinha acertado o contrato, eu não ia voltar atrás, eu não podia voltar com a palavra e nem com aquilo que eu tinha ensinado. E a outra vez foi quando eu saí da portuguesa, né, no início de 99, que o Corinthians também andou meio que rodeando ou tentando, né, mandando alguns recados, alguma coisa assim. Mas aí veio a proposta do Palmeiras, a gente não teve dúvida. Mas se não fosse, você não teria problema em atuar? Porque agora... Eu acho que sim. Eu acho que sim, por tudo aquilo que eu represento, por todas as situações que aconteceram, pela rivalidade. Não por eu ter desrespeitado ou eles terem me desrespeitado muito, pelo contrário. O Corinthians não me respeita até hoje. E eu sempre tive um respeito muito grande por eles. Nunca deixei de negar que tem títulos corintianos. Meu pai era corintiano. Então, isso fez com que houvesse sempre um relacionamento muito amigável entre a torcida do Corinthians e eu. Mas eu achava que, pela rivalidade de Palmeiras e Corinthians, eu acho que eu não poderia, tanto de um lado como de outro, quebrar esse respeito. Isso como jogador. Se porventura havia uma oportunidade como técnico? É, eu acho que são situações diferentes, mas envolve a mesma paixão. Então, é preciso ter cuidado. Poderia, com certeza, poderia ter, com certeza. Porque eu saí do Palmeiras e fui jogar no São Paulo e eu não achei que fosse ter tanta rejeição. E realmente teve muita rejeição. Eu fiquei, assim, surpreso com essa rejeição. Eu não esperava que isso fosse acontecer, mas eu senti isso na pele. Então, o Álvaro já passou para a gente. Começa hoje, então, a pré-venda do livro nas lojas Academia Store, né? Sim. Na Rua Augusta, o lançamento? O lançamento dia 12. Dia 12. Dia 6 nós temos o Álvaro Premiere. Dia 12 temos o lançamento lá na Academia Store. Dia 15 nós fazemos lá na ABB, onde nós devemos fazer... Tem também dia 21 na FENAC. FENAC? FENAC ou FENAC? FENAC. 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 Então, são os dias, assim, que nós estamos programados aí para receber os palmeirenses. Valor R$ 54,90 mesmo, confirmado. Exatamente. E em alguns momentos, no caso lá da ABB, a parte da arrecadação desse será destinada ao projeto Crescer, projeto social que nós temos lá em Aparecida de Goiânia, lá em Goiânia. E a gente trabalha lá com 460 crianças, né? De 7 até 15 anos. Logicamente que o futebol é o nosso carro-chefe. E tem lá aulas de computação, línguas e algumas outras atividades lá que tiram as crianças das ruas. Então, parte dessas rendas também serão revertidas lá para essas crianças lá em Aparecida de Goiânia. O Maurício Seriacopi. Sensacional, sua lucidez. Evair, parabéns. Fica à vontade de mostrar mais um pouquinho a capa do livro, falar nos palmeirenses o seu Twitter, o seu Facebook também, para a galera acompanhar. E vai acompanhar também as notícias do livro. O meu Twitter é Evair9, o Facebook é EvairOficial, se eu não me engano, né? Isso mesmo, né? E este livro aqui, este livro aqui foi feito pelo Mauro, pelo Fernando, pelo Barone, por mim que tivemos vários meses tentando achar as palavras para colocar neste livro. E eu espero que o torcedor do Palmeiras goste, que foi feito de coração, foi feito justamente para a gente recordar aquela história difícil que eu passei dentro do Palmeiras, mas que valeu a pena. Eu teria feito tudo de novo. Então, muito obrigado ao Palmeiras e espero que vocês gostem desse presente que a gente quer dar para vocês aí no Dia dos Namorados e para comemorar esse 20 anos desse título. Leva a namorada lá, pode. É isso, é isso. Ou pede para a namorada de presente também o livro, né? Vai, quer agradecer muito. Eu que agradeço, obrigado. Foi muito bacana, fique sempre à vontade. Quando você estiver daqui a pouco com o técnico, a gente vem para cá para você falar. Com maior prazer, com maior prazer. Obrigado. Quem perdeu o videochat, chegou depois de ter começado, a gente depois coloca também nele na íntegra, para a gente divulgar para todo mundo. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.